Opa, e aí? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, e hoje nós vamos ter um super unboxing, mas é uma versão especial pelo seguinte, o que é essa caixa grande? Eu conversei com a PCS, que é uma das parceiras aqui do canal, já enviou os produtos aqui pra nós, falei o seguinte, olha, nós estamos aí com alguns problemas de importação, então mais do que nunca, nós precisamos de opções aqui nacionais, que sejam boas, que a gente consiga trazer aqui pra apresentar, pelo menos pra que outras pessoas tenham aí alguma forma de continuar comprando, né, e se livrar também das taxas. Então, eles nos enviaram essa caixa, e temos aqui vários produtos principalmente focados pra quem tá buscando algum setup mais de produtividade, home office, ou até mesmo uma coisa um pouco mais minimalista. Então essa é a minha ideia no vídeo de hoje, apresentar, fazer unboxing, e também tentar montar um setup aí mais de home office, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tá buscando vídeos assim, considere se inscrever aqui no canal, isso vai me ajudar muito, não vai te custar nada, eu vou te agradecer de coração. E se for possível também, ativa o sininho das notificações, dessa maneira vai ajudar o YouTube a entregar os vídeos pra vocês, não deixa aí de assistir o vídeo até o final, porque eu tenho certeza, talvez tenha algum produto aqui que possa chamar a sua atenção. Então, sem mais enrolações, porque tem bastante coisa pra gente abrir aqui nessa caixa e apresentar, bora pra mais um vídeo. Bora começar tentando abrir essa caixa aqui, né pessoal? Porque olha só que caixa grande, galera, olha isso aqui. Tá bem bolado, tá pessoal? Eles colocaram até esses plastiquinhos aqui, então assim, por mais que seja uma caixa grande, ela não tá vazia, né? Eles preencheram muito bem. E esse primeiro aqui que eu vou abrir, galera, eu já tô bem ansioso pelo seguinte. Vocês devem ter percebido que aqui embaixo eu tô usando um mousepad de feltro, né? Só que esse mousepad de feltro aqui, ele tem um material que não me agrada muito, ele é muito assim, cheio de pelinho mesmo, fica até enroscando no mouse. Se eu tentar utilizar aqui, galera, olha só, ele trava demais, ele nem desliza direito, tá vendo? Enquanto que eu tenho até que usar esse outro aqui, que é da X-Ray Pad justamente pra compensar. Aqui, pelo que eu vi, ele também é de feltro, mas eles conseguiram fazer de uma maneira que ainda consegue deslizar. É óbvio que assim, se você quer jogar competitivamente, não é um desses que você vai utilizar, porém, parece que é uma qualidade muito boa. E já vi gente me perguntando onde que eu comprei esse daqui, e eu achei esse aqui mais bonito, inclusive, na cor, tá bom? Esse daqui, pessoal, é o PCS Exclusive Pro Mousepad, que vai ter 90x42, que vai basicamente cobrir a mesa toda. E tem, assim, bastante qualidade pelo que eu tô aí vendo, tá? Bora abrir aqui pra mostrar pra vocês rapidamente. Bom, galera, eu cobri aqui minha mesa toda, e como vocês podem perceber, basicamente pegou tudo. E olha só a diferença que eu falei da textura. Perceba que assim, ele é bem mais interessante quando a gente mexe, e olha a diferença quando eu vou movimentar esse mouse, galera. Olha isso aqui, ele realmente desliza. Então, pra quem aí teve mouse de feltro e ficou sentindo, sei lá, igual eu, né? Meio que sem necessidade de usar o mouse, né? Não consegue utilizar, fica meio estranho. Aqui, eu já sinto que isso resolve o problema. Então, pra você usar casualmente, pra trabalhar, ou até mesmo pra jogar uma coisa que não seja competitiva, dá pra você jogar. Olha, se você quer uma coisa a mais, né? Coloca o mousepad aqui por cima, aqueles quadradinhos. Eu utilizo, normalmente, 45x45, que vai ficar muito bom. Então, aqui, ó, logo de cara, já gostei muito desse primeiro produto. Pra quem aí tá achando que é muito caro ou não é, vou deixar o preço e o link na descrição pra vocês. E é óbvio que, pra combinar com esse mousepad, a gente precisa também de um teclado e um mouse. E tem que ser voltado pra home office, uma coisa realmente mais clean, galera. E, no caso aqui, eu tenho esse combo que vem já com teclado e também com mouse e emoção sem fio. Ou seja, vai deixar a sua mesa mais clean ainda na hora de trabalhar e etc. Porém, aqui, nós vamos ter o sistema de Bluetooth, tá bom? Tem o ABNT, pra você conseguir utilizar, sair desse problema, ser cedilha e tudo mais. E a qualidade aqui deve ser bem interessante pelo preço. Galera, eu vou abrir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Tá lá, aqui no lado esquerdo nós temos o teclado e aqui nós temos o mouse. Eu vou tirar aqui pra mostrar. Tento o mouse, que, ó, tem uma qualidade bem legal, né? Ele também, assim, fica bem confortável na mão. Eu não gosto daqueles mouses que são muito baixinhos, porque minhas mãos doem, tá? Aqui eu já acho mais interessante. Ó, scroll também não é barulhento. Cliquezinho aqui é bem ok, não é muito silencioso, mas não é um dos mais barulhentos que eu já vi. Funciona a pilha. Como vocês podem perceber, a gente tira aqui e deve ser pilha palito. Será que é isso, pessoal? Isso mesmo, ó. Duas pilhas palito e já tá com o dangozinho aqui, ó. Vocês podem perceber, só se eu colocar o dangozinho ali direto no computador, você pode utilizar sem dificuldade, tá? Bem legal. Eu vou deixar aqui escondidinho e vamos dar uma olhada agora no teclado. Aqui nós temos o teclado, tá bem embaladinho. Eles enviaram pilhas palito também pra usar tanto com o mouse quanto com o teclado. E olha só a qualidade. Bem fininho, ó. Bem silencioso. Com certeza vocês não devem nem estar escutando muita coisa aqui. Eu gostei, tá, pessoal? Realmente, teclas silenciosas. Ele tem todas as teclas, até mesmo num pad. Aqui a gente consegue retirar, provavelmente, pra colocar a pilha. Deixa eu tentar tirar aqui pra mostrar pra vocês. E tá lá. Aqui a gente vai precisar de duas pilhas também, tá? Tem mais pra cá. E assim, realmente é um teclado voltado pra Office, um mouse voltado pra Office. Então você não vai esperar também uma qualidade absurda, tá, pessoal? Mas ainda assim, se você considerar que ele é 100%, ele consegue ter um tamanho até que razoável, né? Eu já vi teclados 100% que vão ocupar muito mais da mesa, né? Aqui ficou uma coisa até que bem controlada. E eu gostei, sendo bem sincero pra vocês. Bom, pessoal, já investiguei um pouquinho aqui do teclado, né? Eles funcionam via pilha. Duas pilhas palito, você vai colocar aqui atrás. E também o mouse e também duas pilhas palito, tá vendo? Pode colocar aqui, tá? Eu vou até fechar aqui a tampinha, porque pra gente conseguir testar rapidinho o som desse teclado aqui. Desse mouse pra gente ver se funciona bem ou não, né? Essa que é a grande ideia, tá? Tô com dificuldade pra fechar aqui, meu Deus do céu. Acho que é o sono, galera. Mas ok, fechei. Vamos fechar o outro lado aqui também. Ó, o teclado, ele conta com um pezinho de ajuste de altura. Aqui no caso, tá? Eu acho que eu vou deixar assim, tá? Acho muito mais fácil pra editar. Vai ficar um pouquinho mais inclinadinho. Vai ficar perfeito aqui na digitação. Também vamos ter, né? Alguns pezinhos antiderrapantes aqui pra manter ele firme na mesa, tá? Então, assim, testando aqui, ó. Ele até que fica bem legal. E olha só como a digitação dele é bem, assim, silenciosa, né? Aqui a gente quase não vai ter barulho. A tecla que eu vi aqui que faz um pouco mais de barulho não é nem o espaço, tá? O espaço é bem silencioso. É mais um Enter, tá? O Enter faz um barulhinho. Mas de resto, até o NumPad aqui, zero barulhos, tá, pessoal? Esse aqui é aquele que você vai usar no escritório, não vai incomodar ninguém. E você vai ter todas as teclas aqui pra você trabalhar. Tem também alguns atalhos aqui em cima, né? Pra você aumentar, diminuir o volume. Tem também como você avançar a playlist, fazer um atalho de pesquisa. Enfim, realmente esse aqui é bom pra você trabalhar. E falando também aqui desse mouse, não tem muito segredo, tá? É um mouse aí mais pra você também utilizar no trabalho. Ele tem um cliquezinho até que satisfatório, tá? Não é nada absurdo, mas ainda assim é legal. Scroll aqui, tem uma marcação interessante pelo preço. E assim, ele também desliza bem ok, tá, pessoal? É óbvio que pra você, de repente, jogar não é o necessário. Mas se você for trabalhar, ele vai responder legal, tá? Tanto o teclado quanto o mouse funcionam via Bluetooth. Não vamos ter aqui o dangle. Mas ainda assim, lembrando que você vai usar isso aqui pra trabalho. O delay, ele é muito baixo, tá? É óbvio que pra jogo isso aqui não funcionaria. Teria um leve delay. Mas pra você trabalhar, é bem tranquilo, tá? Eu mesmo utilizo no modo Bluetooth quando eu vou trabalhar. E eu não me incomodo. Então, eu também fiquei muito feliz aqui com esse kitzinho de teclado e mouse da PCS. Que vão ter também um preço bem interessante. Eu vou tentar deixar aí na descrição pra vocês. E pra quem aí é meio bagunceiro, né? Tem aquela mesa de escritório cheia de bagunças, cheia de loucura. Eu também peguei essa daqui. Que é uma desk organizadora, tá? E olha só o estilo disso aqui. É a primeira vez que eu vejo uma desk de mesa assim. E me chamou bastante atenção porque justamente, como eu queria montar um setup focado mais pro trabalho, home office. Eu acho que isso aqui combina perfeitamente. A ideia aqui é ter um suporte de headset, organizador de mesa, suporte pra algum fone de ouvido. Alguma coisa mais voltada aí pra deixar a sua régua, essas canetas, tesouro, enfim. Eu peguei nessa intenção. Eu quero mostrar pra vocês. E olha, a caixa é até que bem pesada. Tô bem surpreso. Inclusive, né, recentemente, eu também peguei esse novo headphone pra trabalhar. Que é um headphone da Emit. Então eu vou colocar justamente nesse desk, né? Tá vendo? Tem um espaço aqui pra você colocar os seus headphones. Vamos abrir aqui e mostrar pra vocês, tá? Isso aqui, se eu não me engano, é o lançamento da PCS. Essa desk organizadora de mesa, né? Vamos mostrar aqui. Já tô abrindo aqui sem muita conversa. E bora lá. Tem aqui um breve manual, tá? Ensinando como que a gente consegue montar isso aqui. Eu vou ter que dar uma olhadinha e mostrar pra vocês. E tem todas as peças aqui devidamente organizadas, né? Tem as caixinhas que a gente vai colocar aqui nessa... É uma espécie de pegboard, né? Uma pegboard mesa. Que você não precisa colocar necessariamente aí na parede, tá? Tem umas pecinhas aqui até que pesadas, tá? De metal. Tô achando bem interessante. É de metal mesmo, tá, pessoal? Algumas peças aqui. Deixa eu ver se essa parte aqui do board, ele é de metal também. Porque tá muito pesado. É isso mesmo, hein? Isso aqui é de metal. Achei que era de plástico, pessoal. Mas não. A qualidade disso aqui é muito boa. Olha isso aqui. Você pode colocar também na parede se você quiser, né? Utilizar como um pegboard. Ou você pode deixar no formato de mesa, né? Um organizador de mesa. Porque aqui tem um espaço pra você parafusar, provavelmente. Vou tentar montar aqui rapidinho e já volto a mostrar pra vocês. E tá lá, galera. Montei aqui o meu pegboard mesa. E eu vou falar pra vocês que, assim, ele ficou realmente bem útil. Consegui colocar aqui da minha maneira, tá? Essas pecinhas aqui, elas têm uma espécie de travinha. Que você coloca dessa maneira. E pronto, tá? Já tá travado, ó. Fica bem firme, inclusive. E todos eles têm isso aqui. Tem essa basezinha que você coloca aqui embaixo. E é bem fácil de montar. O manual, basicamente, ele te traz mastigadinho. Não tem segredo. Coloquei essa parte aqui pra colocar o meu headphone de trabalho. Que é esse aqui que eu vou usar. Tem também essa espécie de organizador de cabos, né? Você pode colocar algum cabo aqui em cima que você usa bastante. Eu deixei um cabo tipo C. Tem esse aqui que é bom pra você colocar caneta. Entre outras coisinhas, né? Pra manter a mesa organizada. Dá pra colocar, de repente, até uma régua, tesouro, enfim. Esse aqui também serve pra isso, tá? Pra você colocar os porta-treco. E esse aqui, eu não sei exatamente o que você pode fazer, tá? No caso aqui, eu posso deixar um mouse de mostruário, tá vendo? Dá pra deixar bem bonito. Eu posso colocar aqui a minha... Meu canivete dos unboxings. E também colocar um celular, sei lá. Quando eu não tô utilizando. Deixar de fácil, assim, na minha mesa. E pronto. Eu coloco aqui o meu porta-treco. Minha mesa vai ficar bem mais organizada, tá? Eu achei diferente. Óbvio que, assim, eu não usaria dessa maneira. Porque a minha mesa aqui tá bem curta. Mas se eu tivesse uma mesa grande. Eu colocaria, de repente, em um cantinho. Pra conseguir manter sempre organizada. Cheguei pra trabalhar. Pego aqui o meu headphone. Tiro. Uso. Guardo ele novamente. Ou, de repente, pego um cabo aqui que eu tô precisando. Pego uma caneta, alguma coisa. Deixo o meu mouse aqui. Faço acesso também. Peguei ele. Já usei, guardei. Então, assim. É legal. É interessante. Eu sei que você pode utilizar gaveteiro. Você pode, de repente, ter também aqueles... Esqueci o nome que tem, né? Que é como se fosse uma mesa em cima da outra mesa. Aí você coloca coisa embaixo, do lado. Mas esse aqui eu achei diferente. Uma coisa que, realmente, é bem fácil de você montar. De você manter. E como ele é todo feito em metal, galera. Só esse aqui, que eu acho que é de plástico. Mas esse aqui é metal. Esse é metal. Essa basezinha. Tudo em metal. Ele é bem pesado. E ele fica, assim, bem firme na mesa, tá? Ele não parece que vai sair com certa facilidade. Então, eu gostei. Aqui embaixo mesmo. Você pode colocar mais alguma coisa, se você quiser. Então, assim. É um objeto que eu curti. Ele combina muito pra tudo isso que eu coloquei no setup, né? Seja esse teclado. Seja o mouse. Tudo aqui combinou. Então, realmente, a minha intenção era essa. Trazer opções legais pra você que quer ter um setup mais minimalista. Mais focado pra home office. Mas, ao mesmo tempo, você consegue comprar aqui no Brasil, né? Eu sei que a gente tá um pouco aí triste com tudo que tá acontecendo na importação. E a minha ideia sempre foi trazer opções pra vocês. Então, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu vou falar pra vocês que eu me surpreendi bastante com essas opções que a PCX nos enviou. Tanto aqui o DeskPad e felt que tem uma boa textura. O mouse desliza super bem, tá? Naqueles felt que tá travando. Igual o que eu tenho aqui embaixo. Temos também esse teclado aqui. Sem fio pra você trabalhar 100%. Tem uma maciez, né? Bem silencioso. Então, eu curti muito. Ainda é bem fininho, né? Pra você levar na sua mochila. Bem fácil mesmo. Tem também, pessoal. Esse daqui que é um... Assim, né? Uma Desk Organizadora de Mesa. Um porta-treco. Você pode chamar como você quiser. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu gostei realmente da usabilidade dele. Consegui colocar aqui meu headset, fios. Meu mouse aqui pra deixar de mostrar. Eu tenho também aqui um porta de celular. Teve como colocar aqui meu canivetezinho. Mas você pode colocar o que você quiser. Você pode organizar da maneira que você quiser também. Essa aqui foi a que eu achei mais bonitinha. Mas isso aqui é muito de gosto. Então, assim. Esse daqui seria o meu setup de home office hoje pra trabalho. É esse aqui que eu vou usar daqui em diante. Inclusive, esse mouse aqui é bem confortável. Tá pra mão. Eu gostei. Dá pra usar tanto aqui, ó. Na pegada palm. Ou, de repente, na pegada claw. Enfim. Eu gosto muito de palm pra trabalhar. Então, acho que combina bastante. De toda maneira, pessoal. Todos os links desse produto eu vou deixar na descrição. Normalmente, a PCS, ela vende pela Amazon. Então, eu vou tentar colocar aí o link pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição. Se você quiser que eu traga mais vídeos como esse. Focados pra home office também. Deixa aí que eu vou tentar pensar em outras ideias. Muito obrigado por ter visto todo o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um bom descanso pra cada um de vocês. E, é óbvio, um abraço.